O meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste é o meu coração, a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Tchau.